Oi, pessoal. Bem, muita gente anda se perguntando e me perguntando por que é que eu mudei, se é que eu mudei. É que andam circulando pelas redes sociais os vídeos antigos meus, vídeos com opiniões de oito anos atrás, sete anos atrás, e editados com opiniões novas, recentes, minhas, e subliminarmente, ali uma crítica à minha mudança de opinião, uma dúvida pairando sobre a minha credibilidade, exatamente porque eu teria mudado de opinião, como se mudar de opinião fosse algum crime inexcusável, como se mudar de opinião, ter uma nova visão sobre os fatos, não fosse permitido aos seres viventes, como se mudar de opinião fosse um pecado sem desculpa, sem perdão. Então, eu quero responder a todos vocês que me perguntaram, Xerazade, você mudou? Sim, eu mudei. Aliás, é claro que eu mudei. Bem, eu nunca escondi isso de ninguém, que eu mudei. Aliás, eu venho mudando há muito tempo, né? Eu venho mudando desde que eu me entenda por gente. Primeiro, porque a gente, a gente muda todo dia, né? Biologicamente, a gente muda todo dia. Diariamente, milhões e milhões de células, elas nascem, né? E morrem no nosso corpo humano. Por isso, ele nunca é o mesmo. Nós somos assim, nós somos um organismo que abriga, ao mesmo tempo, vida e morte. Complexo isso, né? Nós somos um corpo que está fenecendo, ou seja, está morrendo, mas está renascendo a cada instante. É por isso que nós nunca seremos os mesmos. E não é só o nosso corpo que muda, não. A nossa mente muda também. Em uma de suas cartas aos corintos, o apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte. Quando eu era criança, eu pensava, eu sentia, eu agia, eu falava como criança. Mas quando eu me tornei adulto, eu deixei pra trás as coisas da infância. Paulo mudou. E eu não sei quanto a vocês, mas eu, eu sou um livro aberto e inacabado. Eu sou uma história em movimento. Eu sou um ser humano em construção. E ainda bem, ainda bem que eu não estou pronta. Ainda bem que eu tenho tanto a aprender. Que bom que eu tenho tanto a evoluir ainda. É que eu amo a ciência. E a ciência, ela me ensinou uma das lições mais preciosas da vida. A ciência me ensinou a não confiar nos pontos finais. Então, em vez deles, dos pontos finais, eu dou preferência às reticências. É que as reticências, elas me dizem o seguinte. Só sei que nada sei. As reticências, elas me obrigam a seguir buscando, a continuar questionando, né? Remando nesse, nesse oceano infinito de dúvidas. E achando, claro, aqui e ali, alguma certeza transitória que seja. Quem ama a ciência como eu amo, não se envergonha de suas interrogações. Não se envergonha de suas mudanças. Não se envergonha de seu processo de evolução. Muito pelo contrário. Sabe por quê? Porque apenas os tolos se apegam às suas poucas certezas. E por isso eles não mudam. Os sábios não. Os sábios, eles são humildes em reconhecer que poucos sabem. E exatamente por isso, eles são como aqueles que perseguem o sol no horizonte. Eles nunca vão alcançar o sol. Ele está sempre no horizonte além. Mas por causa disso, Dessa busca incessante, É que eles vão mais longe. Enxergam mais longe. Sabem mais. É por isso que eles nunca param. É por isso que os sábios nunca envelhecem. Eles nunca morrem. Os sábios são eternos. Desde criança, Eu confesso a vocês que eu sempre soube Que habitava em mim um espírito crítico. É que nunca me bastavam Aquelas mentiras confortáveis e reconfortantes, né? Eu sempre preferia o caminho mais difícil. Eu preferia o caminho das verdades Incompletas e incômodas. Então a primeira coisa que eu questionei Ainda na minha infância Foi a autoridade dos meus pais. Principalmente da minha mãe. Isso me custou muitas surras. Surras doloridas. Porém mais que merecidas. Confesso. Naquela época eu questionava Por que que, como menina, Eu teria que me subjugar, Eu teria que me submeter aos meus irmãos Só pelo fato de eles serem homens. Meninos. Eu jamais aceitei isso. Eu jamais baixei minha cabeça. E isso, Isso me rendeu muitas brigas. Brigas dolorosas. Mas também didáticas. Tanto pra mim, quanto pra eles, Os meus irmãos. Nessa época, né, De rebeldia, Eu aprendi que uma menina, Ela pode ser tão forte, Tão corajosa, Tão destemida, Tão vitoriosa, Quanto qualquer menino. E eu aprendi que eu deveria ter Os mesmos direitos, E as mesmas obrigações, Que os meus irmãos, Meninos. Eu não aceitava Diferença de tratamento Entre os sexos. Entre mim e eles. Eu era como um cavalo Selvagem. Sabe por quê? Porque eu nunca aceitei Cabrestos. O meu pensamento, Ele sempre foi livre. Independente. O meu pensamento sempre foi Indomável. Desde criança. Até as verdades absolutas Da religião, A religião que me foi Imposta, né, Desde que eu nasci, Eu também questionei. E continuo a questionar. E isso, claro, Me custou um preço. Mas quer saber? Eu fico feliz em poder pagar. Quando eu era criança, Eu me lembro que, Me falaram pra eu não me misturar. Eu me lembro que, Me disseram que, A minha pele branca, Era uma vantagem biológica. E eu, Tola, né, Criança, Acreditei. Naquela falácia. Mas que bom que eu mudei. Mudei, Mudei ainda criança. Então minhas amizades Passaram a ter Todas as cores. E aí eu passei a ver beleza E encontrar amor Em todos os tons de pé. E isso me custou, Me custou Algumas amizades. E me custou Muitas discussões. Mas cada uma delas Valeu muito a pena. Quando eu era adolescente, Quando eu me tornei adolescente, As minhas convicções Eram tantas, As minhas certezas, O meu conhecimento Parecia tão imenso. Mas tudo que eu sabia De fato, Mal cabia Em uma mão. Então, Aos 25 anos, Né, Aos 25 anos, A morte Me bateu a porta. E me levou embora A minha maior certeza. O meu mundo ruiu. E a menina que eu era Morreu. O lugar dela Nasceu De um parto Muito sofrido. Uma mulher. Uma mulher Ainda sem contornos definidos. Mas teve que nascer Essa mulher. Então, Eu mudei. De repente. De menina Para mulher. Naquela época, Eu tinha o rosto De uma menina. Os trejeitos De uma menina. Mas a minha alma Precisou amadurecer. A minha alma Precisou envelhecer Literalmente Da noite para o dia. Literalmente Da noite Daquele dia 11 Para amanhã Naquele dia 12 de setembro De 1998 Anos mais tarde Cheia de certezas, Claro Eu conheci a maternidade E tudo o que eu Achava Que sabia Eu precisei Reaprender Precisei Ressignificar Eu descobri Finalmente O que é que o Renato Russo Queria dizer Naquela música Pais e Filhos Quando ele cantou Os versos São crianças Como você O que você vai ser Quando você crescer E aí eu me vi Como mãe Repetindo Os mesmos erros Dos meus pais Da minha mãe Quando eu era criança Eu mudei De menina Para mulher De mulher Para mãe De filha Para mãe Também O amor O amor Muitas vezes Me mudou Também Que bom O amor Ele me ensinou Entre muitas outras coisas Que não existem certezas O amor Me mostrou Que amar É libertar E que bom É se livrar Desses valores Obsoletos Que bom É poder quebrar Preconceitos Antigos Que bom Se libertar Da caverna platônica De sombras E de certezas Gente Essa é a minha história É uma história Que ainda está sendo escrita Às vezes Aliás Muitas vezes Eu vou errar Eu posso errar Mas eu posso apagar Eu posso reescrever Eu posso desenhar Se eu quiser Mas essa é a minha história E não a de vocês E eu Eu não aceito Co-autor Sim Eu mudei E eu não me envergonho disso Aliás Eu até me envaideço Porque eu nunca prometi Que eu jamais mudaria Quem disse isso? É que por um bom argumento Eu mudo mesmo É que diante do conhecimento Eu me rendo É que a boa ciência Ela me convence É que em nome da evolução Eu Raquel Cherazade Prometo Que jamais Serei A mesma Boa noite Brasil Tchau Tchau